E aí moçada, tá começando um vídeo novo aqui nesse canal que vos falha, esse CULHABOU E se você ainda não é inscrito no canal, já sabe o que fazer né, se inscreve logo aqui ó Quando sai vídeo novo você não perder nenhum vídeo, nenhum, pra não sair você não perder nenhum Gente, antes de começar o vídeo de hoje eu queria contar uma história que eu tava aqui passando na rua Aqui né, aí eu vi duas senhoras e duas velhas conversando Aí a outra velha parece que ia dar uma notícia que outro velho tinha morrido Aí a velha começou a falar com a velha Oi Dona de Lourdes, tudo bem minha senhora, cê sabia que o João dos Bodes morreu? O João de quem menino? O João dos Bodes menino morreu O João de quem mulher? Mulher, o João dos Bodes morreu, acabou de morrer ali o João dos Bodes O João dos Cortes? O João dos Portes? O João dos Bodes? Ah, mas ele tá muito surda, morreu não, ele tá bonzinho Ele tá bonzinho na casa dele ali, ô diabos de velha surda Meu amigo, pra cê ter uma noção que é o fim dos tempos mesmo E os meus velhos tem pacientes mais que os velhos hoje em dia Imagine... Imagine o novo tem pacientes com os velhos Tá vendo aí, entendeu? Os velhos tem mais pacientes com os velhos hoje em dia Então gente, deixa os velhos lá, deixa que os velhos se entendem, eles mesmos E esse não é o assunto do vídeo, eu queria logo levar o assunto do vídeo pra vocês Eu queria dizer pra vocês que na minha cidade aqui se instalou um sushi Chegou um sushi, uma loja de sushi Olha aí menino, sushi, olha o irmão, sabe que tá ficando sim, sushi Hummm Então gente, pois é, chegou a loja de sushi, foi o comentário doido no Facebook e tal Por quê? Lógico que chegou a loja de sushi, foi que a primeira coisa que eu fiz Eu não fui, porque eu não gosto de sushi Fala, bicho todo, como é que tu disse que não gosto de sushi, mano? Tu já experimentou sushi? Rapaz, não, nunca comi sushi não, mas eu não gosto não Já, mas é isso aí, meu irmão, como é que tu nunca experimentou uma coisa e disse que não gosto? Tá doido, né? Meu amigo, eu pesquisei o que é sushi Sushi é peixe cru, meu amigo Meu amigo, nada de, nada cru peste Pra quê? Você acha que o homem inventou fogo à toa? Foi não, meu filho, o fogo, o homem escorra duas pedrinhas lá E ferrou fogo pra quê? Pra justamente nós, futuros, é, futuros dele lá, que os futuros somos nós, né? Fizesse no fogão e torraça a coisinha Torraça ali, ó, pega um peixinho Torra, não existe nada melhor do que um peixe torrado Um peixe vir cozido Mas pra que vender cru, gente? Pra que vender cru? Ei, duido, tá vacilando Tu não sabe o que é bom Vamos, bora lá no sushi, bora, eu pago Bora pra se enfrentar, bora Rapaz, tá pagando, então eu vou Bora, bora, bora Vamos lá Meu amigo, eu não sei o sushi que vocês frequentam Aí, em Sobral, na sua cidade, no shopping Eu não sei, eu sei que sushi daqui Assim quando eu cheguei, tinha um aquário com vários peixes dentro Eita, meu amigo, os peixes não é aqui pra gente escolher, viu? O sushi aqui é nome, filho, mata o peixe na hora, viu? E aí, lógico, eu, a primeira vez que eu fui no sushi Eu pensava que aqueles peixes A gente escolhia pra matar na hora Pra gente comer Já que é cru, mata na hora ali A gente come, né, não? Aí o que eu fiz, eu chamei o garçom Garçom, vem cá Mata esse caraca aqui pra gente Pra gente ver que eles aquários E como de costume Paguei um mico Porque aqueles peixes ali não é pra matar Aqueles peixes ali são só o enfeite do sushi, né? Gente, mas ali eu acho que não é enfeite não Eu acho que ali é tortura Por quê? Porque os peixes ficam lá dentro do aquário nadando Vendo os irmãos dele tudo sendo comido cru, gente Tu é dois, isso é muita tortura pro negro Mas enfim, eu sentei na mesa Mesinha de madeira Sentei lá Comecei a conversar O garçom trouxe o cardápio Eu olhei lá um monte de nome Sushi, sissimi, sissi, 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 sissi Até aí tá, beleza Eu escolhi, filho O meu pedido lá O sissi, sissimi, sissimi lá Que eu pedi pro garçom Beleza, eu fiquei lá conversando Passou cinco minutos Passou dez minutos Passou cinco minutos Meu amigo, que chave de demora é essa, meu amigo? Ô, peixe pra demorar, meu amigo É porque é cru E é porque é cru Mas a gente se fosse torrado, cozido, no fogado Demora o que ia ser O peixe frio tá demorando desse jeito Aí eu chamei o garçom de novo, meu amigo Meu amigo, recado, meu amigo A palavra eu pedi um sushi Tá com 20 minutos aqui Vocês não é pescando peixe ainda, é? Pega um desse aqui do aquário Pega, que eu como Aí o garçom foi lá dentro da cozinha A gente tomeu o prato Aí lá vem o garçom, todo chic Ô, boa noite Desculpa, demora Tá aqui o seu peixe, tá bom? Gente, o garçom trouxe uma bandeja Desse tamanho Com os pratos de sushi Desse tamanho Aí imagina aí Tu é doido Aí tu tô lá pra nós comer Quando eu fui olhar Com o arroz dentro E o peixe enrolado dentro Meu amigo, esse arroz Parece aqueles arroz De escola pública De merende de escola pública Tá ligado? Quando você pega assim Joga na parede Pá O bicho gruda Aí beleza O garçom deixou lá Os pratos pra nós comer Aí eu olhei pro garçom e perguntei Meu amigo Cadê as colheres? Você não quer trazer nós Colher pra nós comer? Não, meu amigo A gente não usa colher aqui Tá aí do seu lado O Rashi Com o que, menino? Rashi Saúde, macho Saúde Aí beleza Já foi o segundo micro Que eu paguei em sushi Mas tudo bem De boa Aí o garçom ia sair Eu olhei pro lado Vim só aquelas rodelinhas De arroz e peixe cru E os rashi do lado Né? Com os palitos Eu olhei assim Procurei e não achei Aí lá eu ia chamar o garçom de novo Né? Garçom Aí lá vem o garçom de novo E é enjoado da minha cara já Oi Ai Isso não aconteceu agora Meu amigo Cadê as poções de baião? Que hora, hein? Para o que eu tô esperando aqui O baião Vem nas poções de baião? Ah, você é uma graça, né? Meu amigo Eu já contei O terceiro mico já Que eu passei só no sushi Porque se não serve baião Meu amigo Ali tu é doido, rapaz Eu passei de um baiãozinho Uma poçãozinha de baião Para acompanhar, né? Porque aquilo não recheu a barriga Ninguém não, hein? Eu tinha que comer já, né? Porque já não vinha baião Já não tinha colher Era o jeito que eu comia ali Meu amigo Na hora que eu botei O primeiro pedaço De sushi na boca Ai não, uau, uau, uau Beleza Pode ter sido o primeiro sushi Que eu comi, né? Eu tinha que acostumar O paladar com aquilo Tal, talvez eu não molhei Aqui neste molhozinho Que me deram aqui Então eu vou comer Os segundos pedaços de sushi Eu peguei o segundo pedaço de sushi Molhei lá no molhinho, ó E botei na boca, ó Gente, e é assim mesmo Que eu tive que comer Comi o sushi de toda a força Por que, gente? Porque eu não sou de comer sushi, gente O meu negócio é comer As pratadas de baião Com disco voador Que é o ovo, né? Comer gordura de porco Misturada com uma bistecazinha De porco ali, ó Gente, meu negócio é comer assim Comida de panela Sushi, meu amigo Sushi não dá pra mim, não O que eu acho, gente? Que sushi Sushi não foi feito pra comer, não A única coisa O sushi A única coisa que o sushi serve É pra bater foto E postar no Instagram Acho que a única coisa que serve Pra isso Porque é pra comer, meu filho Aí eu beleza Aí tinha que pagar, né? Adivinha aí Que foi que eu chamei pra pagar? Garçom Pois não E aí, tudo bem? O que é que eu posso ajudar agora nessa vez? Meu amigo Eu queria pagar Quanto é? Então, deixa eu ver Tu pediu o quê? Doze unidades De hot sushi Deixa eu ver Aqui na minha calculadora R$57,00 O quê? Isso tudo Por isso aqui pouco, meu amigo Tá errado Tá errado, meu amigo Como é que eu comi um pouquinho Dei até aqui E deu R$57,00 Não, gente Sabe o que é? É porque um sushi daqui São feitos Dos feitos De água donos E das vagas De Fernando de Noronha Meu amigo Mas eu pedi um peixe Do aquário Se eles for me vender Um peixe De Fernando de Noronha Pra cobrar caro Meu amigo Porque é uma coisa Muito errada Não sei se vocês perceberam Quanto é? Quanto é? Quanto foi aqui? Quanto foi aqui? Quanto foi aqui? Deu Sete espetinhos de porco Dois de carne Uma poção de baião Um capo de farinha Quanto é aqui Um baranazinho Dois litros E o que mais? Um ninhazinho Pra brincar aqui Dois tipos de esquerdos Aqui Deu cinco reais Agora você Comendo num lugar chique Meu amigo Quanto é que deu aqui? Olá Pois não Boa noite O que foi o consumo aqui? Uma poção de arroz Com um pedaço de frango E um copo d'água 78 reais Meu amigo É muito injustiça Por isso que eu aconselho vocês A comer num lugar mais pobre E humilde Que vocês verem na rua Assim vocês vão gastar pouco E encher a barriga E é isso aí O vídeo de hoje Termina por aqui Se você gostou desse vídeo Já compartilha Se você se identificou Marca aquele seu amigo Que come sushi Pra ele ter vergonha na cara E comer espetinho de gato Que é o melhor que a gente se faz Né gente? Então é isso Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E agora eu vou ter que ir nessa gente Tchau